Bom dia, aqui é Ramon Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos no projeto de estudar a prova das Olimpíadas de Matemática do ano de 2022, nível 3, questão 18, e essa aqui diz o seguinte. Sejam dois números inteiros tais que A mais 2 seja múltiplo de B e B mais 2 seja múltiplo de A, qual é o maior valor possível para A mais B? Bem, a gente vai estar trabalhando com números pequenos, né? Porque, só para a gente ter uma ideia aqui, bem intuitiva, tá? Se eu tenho um número grande, tipo 100, somo 2, 102 não vai ser múltiplo de 100. Então, apesar dessa conta aqui não ter nada a ver, ela te dá uma intuição de que você tem que trabalhar com números pequenos, e as próprias respostas estão dizendo isso. O fato é que se B é divisor de A mais 2, ele tem que ser menor ou igual a A mais 2. E se A é divisor de B mais 2, ele tem que ser menor ou igual a B mais 2. Então, a gente vai ter também uma espécie de uma simetria aí, né? Então, B menos A tem que ser menor ou igual a 2, e A menos B tem que ser menor ou igual a 2. A gente pode pensar até em termos de módulo, né? Como tem uma simetria, eu vou trabalhar só com um dos braços dela, que A menos B, ou B menos A, tanto faz, pode ser igual a 0, ou seja, A e B são iguais, A menos B pode ser igual a 1, ou A menos B pode ser igual a 2, justamente porque o teu limite aqui é 2. Então, na primeira hipótese, A... Deixa eu mudar aqui a cor da caneta. A vai ser... A menos B é igual a 0, então A é igual a B. E nós estamos querendo que A seja múltiplo... B mais 2, ou seja, A mais 2 seja múltiplo de A. Então, a gente pode pensar que A pode ser igual a 1, aí vai formar o para ordenado 1 e 3. O A pode ser igual a 2, vai formar o para ordenado 2 e 4, e parou por aí, né? Pode até testar mais alguma coisa. Vamos lá. 3 e 5 não é. 4 e 6 não é. Parou por aí. Então, temos essas duas possibilidades aqui. Na segunda, vamos ter que A menos B é igual a 1. Então, A é igual a B mais 1. Aí você ia estar querendo que A mais 2... A mais 1 mais 1... Desculpa, A mais 1 mais 2... Seja múltiplo de A mais 2. Essa aqui não dá, né? A mais 2... Jogando para A mais 3... Por exemplo, se o A for igual a 1, 3 e 4. Se o A for igual a 2... Se o A for igual a 2... Se o A for igual a 2, 4 e 5. Se o A for igual a 3, 5 e 6. Está vendo? Não dá. Essa hipótese aqui pode... Vou jogar fora no lixo. Terceira hipótese. A... Vou pegar uma caneta de uma cor diferente. A menos B é igual a 2. Então, A é igual a B mais 2. Vou fazer um artifício. Vou somar 2 de cada lado, tá? Então, A mais 2 é igual a B mais 4. Está pintando aqui algo que tem a ver com o múltiplo de 4. Mas vamos tentar os valores aí. O que é que a gente pode encontrar? A diferença entre eles tem que ser 2, né? Mas vamos encontrar aqui, ó... Chutar B igual a 1. Para B igual a 1, eu posso encontrar... A igual a 3. 1 e 3. Tudo bem. São... 1 é divisor de 3, né? B igual a 2. Para o B igual a 2, o A vai ser igual a 4. Show de bola? Para o B igual a 3, não dá. Vou pegar aqui a caneta vermelha para poder dizer que não dá. B igual a 3 vai dar 7. Não tem muito como. Então, esquece B igual a 3. Vamos voltar aqui para B igual a 4. 4 e A igual a 6. Show de bola. Bem, está querendo o maior valor possível, né? Aqui a soma dá 4. Aqui a soma dá 6. 4, 6. O campeão está aqui. 4 e 6. Letra D. De hidrosófila melanogaster. É uma questão realmente, olha, eu vou dizer para vocês, de fritar a cabeça. E é isso aí, né? Isso tudo dito. Lembrar vocês que aqui a gente dá aula todo santo dia. Deixa um like aí para poder fortalecer o trabalho do velho. Compartilha com os amigos, se gosta do trabalho, com os inimigos, se não gosta tanto assim. Drive no canal, com um montão de recursos para te ajudar. E no mais, aquele enorme, aquele gigante. Aquele abraço. E no mais, aquele gigante.